Bom dia! Tô gravando aqui na madruga pra vocês. Acorda, menina! Acorda, garota! Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. E tá aí a notícia que todo torcedor bruneta tanto queria, né, meus amigos? Rogério Senne não é mais técnico do Flamengo. Entenda agora todos os detalhes e motivos que antecederam a demissão do técnico. Enquanto toca a vinheta, vai deixando o like aí. E foi na calada da madrugada que tudo aconteceu. Eu só vi porque eu tenho insônia. Três horas da manhã do nada eu fui fazer xixi quando eu olhei no banheiro lá, no espelho do meu banheiro, Rogério Senne demitido. Foi assim que eu fiquei sabendo. O Flamengo anunciou a demissão no seu Twitter. Era cerca de três horas da madrugada. Abre aspas aí pro anúncio do Flamengo. O clube de regatas Flamengo informa que não continuará com Rogério Senne à frente do time principal. Essa parte aí me deixou um negócio aqui atrás da orelha, né? Será que ele vai pra categoria de base? Ficou meio confuso isso daí, né? Não vai continuar no time principal? O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. Então, como é que tudo aconteceu, hein? Bom, depois da derrota contra o Galo, o clima começou a esquentar lá. Ontem, a diretoria se reuniu sem a presença do Rogério Senne. O Landim foi lá no CT, no Ninho. E aí se juntou com Marcos Braz, Bruno Spindel, pra avaliar a demissão ou não do Senne. O que tava rolando era uma verdadeira crise. Crise na Gávea. Nesse fuzuê todo aí, teve áudio vazado, documentos internos expostos, insatisfação de alguns jogadores, insatisfação de alguns dirigentes, insatisfação do próprio Rogério Senne, conflito de interesse entre próprios dirigentes de departamento, pra ver quem é que não tava querendo demitir o Rogério. E aí, meus amigos, ó, vazou um documento interno de que a equipe de análise e desenvolvimento teria cometido um erro gravíssimo. Na verdade, é um erro meio engraçado, né? Chega até a ser cômico. Um erro de informação na preparação do material que foi pro treinador. A equipe de análise analisa, óbvio, né? Equipe de análise analisa. Continuando, sério, eles analisam e fazem um material e dão pro técnico trabalhar em cima daquele material. E era um material pro jogo contra o esporte, contra o esporte. E esse material veio com um erro mega bizonho, indicando que o Kahneman e o Jeromel, que são jogadores do Grêmio, eram jogadores perigosos. Só que o jogo não era contra o Grêmio, era contra o esporte. O material foi preparado, né, pro jogo contra o esporte. Olha que doideira, olha que doidice. Isso é coisa de quê? Estagiário? Com certeza, meu filho, tudo é culpa do estagiário. Aí foi chumbo trocado, vazou depois um áudio do analista também. O analista Roberto Dumont, esse áudio, ele tá criticando muito o trabalho do Sene. Na verdade, vazou de propósito, né? Numa tentativa de se vingar, de se defender aí desses documentos expostos, desse mico exposto. Inclusive, o analista Roberto Dumont já foi demitido pelo Flamengo. E a Guerra Fria não para por aí, não. Teve conflito, conflito de departamento também. De novo, né? Direto isso acontece. O departamento de futebol vazou que o Rogério Sene ainda não tinha sido demitido porque o vice-presidente de Finanças, o Rodrigo Tostes, não era a favor. Por causa de dinheiro, né? Por causa de multa recisória, por causa do valor investido quando contratou o Rogério. Enfim, por questões, por motivos financeiros. E é óbvio que o departamento de Finanças é consultado pra tudo. Pra contratar, pra demitir. Porque tudo envolve dinheiro. Qualquer operação que o Flamengo faça envolve dinheiro. Mas o Rodrigo Tostes, meu filho vice de Finanças, já foi publicamente negar. Aliás, ele foi afirmar o óbvio, né? De que ele não tem poderes pra demitir ou pra contratar ninguém. Que cada departamento cuide do seu. Ele só faz ali uma avaliação financeira da coisa, né? Pra conturbar ainda mais o Rogério Sene no Flamengo, alguns jogadores parecem também que estavam insatisfeitos. Ah, ninguém percebeu. Era nítido, né, gente? Que o Sene já tinha perdido o vestiário. E perdeu por motivos de opinião. Divergência de opinião entre eles e alguns jogadores que parecem que não concordavam com algumas jogadas, sei lá, coisa que o técnico passava no treino. É o que eu falo. O elenco do Flamengo é maior que o técnico. E isso nunca poderia dar certo. Por outro lado, o Rogério Sene também estava insatisfeito com a falta de apoio da diretoria quando ele era criticado pela mídia, pela torcida. Ele queria que algum dirigente colocasse a cara ali na TV, na coletiva, e bancasse a permanência dele, né? Dissesse que confia no técnico e blá, 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 blá. Aquelas coisas, né? Que dirigentes fazem quando um técnico ou um jogador está sendo muito criticado, muito atacado publicamente. E realmente, isso não aconteceu nos últimos tempos. Enfim, Rogério Sene deixa o Flamengo. E nessa temporada 2021, o técnico teve 57,9 de aproveitamento. Foram 23 jogos com 12 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Amargas derrotas. O técnico também pontuou no seu currículo 3 conquistas. Supercopa, Carioca, Chupa Minas e um brasileiro. Se essa demissão vem em boa hora ou não, só o tempo vai dizer. Mas eu deixo vocês aí com essa notícia. Sabadoa aí com o Rogério Sene fora do Flamengo. Bom final de semana pra vocês.